ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que todos os deputados marquem a presença. Aproveito aqui para cumprimentar a todos os deputados dessa comissão, agradecer a presença de todos os amigos que aqui estão e a presidência, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 132, do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei nº 3.825, 2016, para qual designo, como relatou, o deputado Mário Henrique Caixa. Aqui, agora, na primeira fase da ordem do dia, queremos compreender e discutir, votar pareceres sobre proposições sujeita à apreciação desse plenário. O projeto de lei 351-2019, em segundo turno, dispõe sobre a campanha Adote uma área esportiva, que tem como autor o deputado Gustavo Valadares. Como sou relator da matéria, passo a emitir esse parecer... O parecer... Relatório. De autoria do deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei, em análise, dispõe sobre a campanha Adote uma Árvore Esportiva. Aprovado em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, retorna agora o projeto a esta comissão para aparecer em segundo turno, nos termos dos artigos 102, e todos os seus incisos, combinado com também o artigo 189 do regimento interno. De acordo com o artigo, o regimento interno segue a anexa redação da fundamentação do parecer. Em sua forma original, a proposição e análise visava a promover campanhas para sensibilizar instituições privadas instaladas no Estado a se responsabilizarem pela manutenção e conservação de equipamentos utilizados para a prática esportiva. Em contrapartida, seria autorizada a instalação de placas publicitárias das empresas nos locais mencionados. Em sua tramitação em primeiro turno, o projeto recebeu o substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, a qual foi endossado pelo plenário. Na forma do vencido, propõe-se incluir nova diretriz da Lei nº 15.457, de 2005, que institui a política estadual de desporto com o objetivo de incentivar a conservação pela iniciativa privada de áreas destinadas à prática desportiva, mediante contraprestação a ser definida em regulamento. O exame desse momento, em segundo turno, trata-se em comissão que mantém o posicionamento adotado em primeiro turno, favorável à iniciativa, que se criarem mecanismos que possam induzir a iniciativa privada e contribuir para a manutenção de equipamentos esportivos, de maneira a incrementar as fontes de recursos para atendimento às demandas do setor. Além disso, para ser nos mais adequados da gestão pública de esporte, pelos órgãos competentes, a remissão e regulamento e estabelecerem critérios para a instituição de contraprestações de apoiadores e iniciativa privada. Razão pela qual ratificamos que o entendimento de que a proposição deva proponderar na forma do vencido. A conclusão desse parecer é que, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 351-2019, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. em discussão o projeto, o parecer encerra-se a discussão em votação, parecer os deputados que aqui estão se apoiarem, aprovarem, mantenham como estão. Encerra-se a discussão aprovado o projeto e o parecer. Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de Lei 3.304-2021, turno único que declara utilidade pública à Associação Cultural e Esportiva de Carandaí, com sede no município de Carandaí, que é de autoria do nosso deputado Sargento Rodrigues. Relatou da matéria o deputado Coronel Henrique, que opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão do projeto. Em votação, o projeto via nominal. Deputado Coronel Henrique. Boa tarde, senhor presidente. Voto sim. Deputado Mário Henrique Caixa. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Coronel Henrique. Deputado Caixa, vota sim. Projeto... Eu voto no projeto sim também. Aprovado o projeto... Projeto número 4.064-2022, em turno único, que declara de utilidade pública à União Atlética Ituiutabana, com sede no município de Ituiutaba. Autor do projeto, professor Cleiton. Relator do projeto, Coronel Henrique, que também opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Em votação, o projeto por via nominal. Deputado Coronel Henrique. Voto sim, senhor presidente. Deputado Mário Henrique Caixa. Sim, senhor presidente. E eu, Oscar, também voto sim. Aprovado o projeto. Requerimento 12.039-2022, em turno único, que requer que seja formulado o voto de congratulações com Francisco Júnior Correia Mota, Isabela Menezes Araújo, João Arthur de Sales Coutinho, Matheus Ferreira Mello, Igor Gabriel de Jesus Rodrigues, Gabriel Gonçalves Milagre, Guilherme Ferreira Furretti, José Edivaldo Vanderlei Sena, Luan Borges Guimarães dos Santos, Luan Henrique Monteiro dos Santos, Lucas Gabriel Vieira da Silva, Lucas Salvador Ribeiro Fonseca, Manazes Menezes Mendes, Juan Vitor Guimarães e Souza, a Comissão Técnica e todos os atletas da Associação Solidária Gustavo Elias, AESG, situada em Pompéu, pela conquista do Campeonato Mineiro 2022, de juvenil masculino sub-18. O autor é o deputado Inácio Franco. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Sobre a mesa, nós temos um parecer de redação final do projeto de lei 3.511-2022. Em discussão, os pareceres, e estamos com eles, encerra-se a discussão, e em votação, os pareceres. Os deputados que aprovam, permaneçam-se como estão. Redação final aprovada dos pareceres. Passa-se a terceira fase e ordem do dia, que compreende o recebimento e discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, nós temos os requerimentos. Excelentismo, senhor presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, o deputado que subscreve, requer, nos termos do artigo 103, inciso 3, a linha C, do requerimento interno, que seja formulado o voto de congratulações com a Federação Mineira de Handball pelas contribuições prestadas ao desenvolvimento do esporte no Estado de Minas Gerais, com a promoção do Programa de Desenvolvimento Nacional do Mini Handball, Mini Handball Brasil. Requer ainda sua data e ciência de manifestação. E a Luiz Fernando Andrade, que é o endereço da Rua Olegário Maciel, 311, Centro Belo Horizonte, sala de comissões, 30 de março de 23. Deputado Cristiano Silveira. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Requerimento à comissão 942, 2023. O deputado que subscreve, vossa senhoria, nos artigos 100 do requerimento interno, seja realizada audiência pública para debater sobre a viabilidade da vinculação da Subsecretaria de Esportes à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, na atual reforma administrativa. Sala de comissões, 3 de abril de 2023. Coronel Henrique, nosso deputado. A justificativa do coronel é que... Quer falar, deputado? Pela ordem, senhor presidente. A vontade, deputado. Apresado presidente, deputado Oscar, deputado Caixa, eu fiz aqui dois requerimentos, um propondo essa audiência pública da comissão e um segundo requerimento, caso consigamos fazer uma reunião conjunta na comissão de cultura, da qual já conversei com o presidente, e na comissão de turismo. Eu já conversei com o presidente e Caixa, não sei se o deputado Caixa se recorda, exatamente quatro anos atrás, nós fizemos uma mesma audiência pública para discutir essa temática. E eu fiz a seguinte justificação que eu faço a leitura. Segmentos da cultura, esporte e turismo representam áreas ligadas à qualidade de vida dos cidadãos e possuem inúmeras interfaces mútuas. Ressalte-se que todos os grandes eventos esportivos e culturais são também eventos turísticos, que movimentam toda a cadeia produtiva do turismo, como hotelaria, gastronomia, transportes e comércio em geral. Minas Gerais já possui há alguns anos órgãos específicos para o fomento e gestão das políticas públicas dos três segmentos mencionados. Com a exiguidade de recursos públicos vivenciada pelo Estado e pelo país, são compreensíveis os esforços envidados no sentido de diminuição da máquina pública e consequente redução de seu elevado custo. Importante evidenciar que a vinculação do segmento do esporte, hoje vinculado à CEDESE, a proposta sendo vinculada à Secretaria de Cultura e Turismo, além de alicerçar e integrar essas três importantes vertentes, não incide em custos adicionais e poderá contribuir para a maior eficiência das políticas públicas sobre o esporte. O esporte possui um sistema organizacional bastante peculiar, que integra os esportes educacionais, de rendimento e de participação, envolvendo atletas, clubes, federações, confederações e comitês, olímpico e paralímpico, e sua integração aos segmentos de cultura e turismo, representando o modelo institucional mais avançado existente hoje no mundo para a gestão das políticas públicas voltadas ao fomento do esporte, da cultura e do turismo, e prática usual em diversos países, estados e grandes cidades brasileiras. Então, é com essa justificação, senhor presidente, deputado Caixa, que eu acredito que, como a reforma foi aprovada em primeiro turno, mas tramita agora em segundo turno, eu vejo essa oportunidade sem nenhum custo adicional para o Estado, a CEPLAG já sinalizou positivamente, e nós buscamos, senhor presidente, até como uma informação, talvez até equilibrar o trabalho dos nossos secretários. A CEDESE, hoje muito bem comandada desde a gestão passada pela secretária Elisabeth Juca, ela tem uma pléiade de secretarias enormes, de subsecretarias enormes, inclusive na reforma administrativa agora, irá receber o IDENE. Então, mais uma atribuição para a CEDESE. Enquanto isso, em contrapartida, o nosso secretário Leônidas tem feito um trabalho belíssimo junto à cultura e ao turismo, e tenho a certeza, deputado Caixa, que se ele recebeu o esporte, com toda a expertise que ele tem de captação de recursos na lei de incentivo à cultura, que se aplica às questões da lei de incentivo ao esporte, nós teremos um up, nós teremos uma oportunidade de melhoria nessa gestão do esporte, principalmente nesse momento, presidente, que a subsecretaria passa por uma alteração, receberá um novo subsecretário, que ainda não foi definido. Então, eu acredito que essa Casa Legislativa poderá assessorar, poderá fazer essa proposta para o Executivo, para que, na reforma administrativa, quando o Executivo não fez essa proposta, Mara Henrique Caixa. Eu vejo que essa Casa e essa Comissão de Esporte têm que liderar esse momento, essa proposta, para que a subsecretaria de esporte, sem perda nenhuma de orçamento, sem aumento nenhum de despesa para o Estado, possa ser transferida na sua gestão para dentro da Secult, que nada mais justo ganharia um L, seria a Seculte, Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte, sem invencionismo nenhum, isso já é uma prática comum em outras gestões, o Estado de Minas já teve, em algum momento no passado, em outros governos, essa secretaria unificada, a cultura, o turismo e o esporte, por todos esses motivos que fiz aqui na justificação, temos convicção de que estaremos cooperando para o aperfeiçoamento dessa política pública tão importante para o nosso Estado, que envolve o esporte, envolve a cultura e envolve o turismo. Então, levo em caminho o sim na votação desse requerimento, senhor presidente. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam ficam como estão. Aprovado o requerimento. Requerimento 943-2023, também de autoria do nosso deputado coronel Henrique, em que o deputado solicita que seja realizada uma audiência pública em conjunta com a Secretaria de Cultura e Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Exatamente, senhor presidente. Para debater a vinculação. Com a palavra, deputado. Não, é a mesma temática, é só para a questão de deixarmos as duas aprovadas e, caso haja tempo de aprovar na Comissão de Cultura e Turismo, nós faremos conjunto. Mas, como está tramitando muito rápido aqui em segundo turno a reforma administrativa, nós garamos já a aprovação aqui na Comissão de Esporte, mas a proposta é que esse segundo requerimento faça a aprovação aqui de uma audiência pública conjunta, caso seja possível. Eu acredito que é um tema para nós tratarmos juntos, então, encaminho, sim, a esse requerimento. Com certeza. Em votação, requerimento. Requerimento 943. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 943. Vamos aproveitar um momento rápido para a gente poder também agradecer a nossa equipe e todos os deputados pela presença na audiência pública em que tivemos na terça-feira passada, onde a gente recebeu as autoridades do esporte para discutir um tema que foi muito comentado, inclusive, no Twitter, nos meios sociais da própria Assembleia, em que aqui eu quero agradecer o deputado Coronel Henrique, o nosso deputado Mário Henrique Caixa e os demais deputados que também tiveram junto conosco nessa organização. foi muito saudável, foi extremamente mediador, em que saiu uma programação para o próximo dia 20, onde nós iremos reunir para poder dar solução para alguns problemas que nós enxergamos e que o contrato pode, sim, dar oportunidade para os times mineiros jogarem no nosso Mineirão. Diante disso, muito obrigado a cada um de vocês, a toda a equipe, e, cumprida a finalidade dessa nossa reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca para que a próxima reunião ordinária todos estejam presentes e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.